A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela nos braços de outro me destrói devagarinho Meus versos não são bonitos, bonitos não sei fazer Bonitos são os seus olhos Que não querem mais me ver Os meus pés estão no chão E a cabeça no infinito No tribunal do meu peito Corre um processo esquisito O amor e a amizade estão em grande conflito No dia do julgamento O elo vai ser bonito Oração vai ser o juiz Que vai dar o veredito Quando a amizade é forte O amor ganha no rio Meus versos não são bonitos Bonitos não sei fazer Bonitos são os seus olhos Que não querem mais me ver Que não querem mais me ver Que não querem mais me ver Que não querem mais me ver